O programa Coruatã na TV está no bairro da Marial, estamos em frente ao Matadouro Municipal. Aqui é a MA020, a estrada que liga Coruatã ao município de Vargem Grande. Estamos no meio da rua, olha aqui ó, para subir aqui, isso aqui é um buraco. No meio da estrada, já saindo de Coruatã em direção ao município de Vargem Grande. Os carros vêm, descem aqui pelo buraco, sobe, mais à frente tem outros buracos. As reclamações são muitas por quem passa nessa estrada todos os dias. A cidade de Coruatã virou um corredor de caminhões pesados, porque trafegam dessa parte do estado para chegar até a capital, diminuindo o trajeto, passando por Coruatã, aqui pela MA020. Muitos buracos vêm provocando vários acidentes, principalmente nas proximidades do trecho urbano da cidade de Coruatã. Hoje pela manhã, um carro quase capotou, próximo à fazenda do Coronel Alexandre. Segundo o motorista, tentou desviar de buracos, acabou perdendo o controle, por pouco não capotou o veículo. As imagens que você confere foram feitas pelo Departamento Municipal de Trânsito, que esteve no local, viu a situação, porque a notícia que chegou é que o carro tinha capotado, mas o carro não chegou a capotar, apenas o motorista perdeu o controle. Mas uma das ordens do carro foi para o espaço. E a situação é essa aqui, ó. A Secretaria de Infraestrutura do Estado chegou a anunciar um trabalho de recuperação da MA020, isso para o mês de junho. Só que até agora essa recuperação ainda não chegou nesse trecho que liga Coruatã à Vargem Grande. E a estrada continua em péssimas condições. Tem muito buraco, senhor. Buraco demais. Tem que tomar cuidado. Muito cuidado. Situação complicada. Complicada. O senhor nunca passou por algum momento assim de desviar de um buraco, quase cair, não? Eu ando perto, né? Mas a gente tem que ter cuidado. E qual é o recado que você passa para aquelas pessoas que andam por aqui? Para ter cuidado e pedir para ajeitar a estrada mesmo. A situação não está boa. Não está boa. Não está boa.